Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ele admitiu para a Polícia Civil, sim. Admitiu. Ele sabia que estava dando um alimento... Ele admitiu que dava alimentos que causam indotificação. E por que ele fez isso, ele falou? Tem que perguntar a ele. Ele mandou um vídeo aqui, posso tocar o vídeo para você? Pode, dá vontade. Quando ele soube que você vinha aqui, eu não assisti o vídeo inteiro. Você assistiu, Olímpio? Eu assisti, assisti. Posso colocar? Ou tem palavrão, alguma coisa? Não, não, pode colocar. Vai cair o cara, tá bom. E aí, Gabriel Monteiro, beleza? Parada seguinte, meu irmão. Tá ligado que a nossa audiência vai ser agora em março. Porque a justiça demora, né? Mas vai. E a juíza botou lá, ela quer saber com qual autoridade você foi lá e roubou o meu cachorro. Dá um pausinho rápido, meu pausinho. Roubou o cachorro da minha ex-namorada. Pera aí, pera aí. Você viu a decisão da justiça falando que a polícia civil acautelou o cachorro comigo? Sim. Como que eu roubei? Algo que a polícia deixou comigo e a justiça acatou. Entendi. Que é cumpridor das leis. Você cometeu um crime, né? Tá ligado nisso. A juíza já reconheceu isso. E a própria juíza quer saber também, né? Qual é a prova física, real, comprovada. Tá lá no processo. De que eu cometi maus tratos contra o animal. Por exemplo, que aquele exame que você mostrou é autêntico e verdadeiro, não forjado como um fragante, a tal invasão que você fez na minha casa. Que apareceu os vídeos lá com uma ração cheia d'água e de comida. E você falou que tava passando fome e sede, mas apareceu a ração lá, né? De água cheia e a ração de comida cheia. No vídeo lá, invadi, sendo que tu não invadiu nada. Perguntinha, tu não me desafiou no flow? Hein, Gabriel Monteiro? No flow podcast, tu não encheu a boca me desafiando pra cair na porrada contigo no tatame? Falar mal de mim é fácil, né? O ladrão de cachorro, né? Você é ladrão de cachorro. Isso aí não tem nem como negar. Tu é ladrão de cachorro. Falar mal de mim é fácil, né? Você falou, quero ver cair na porrada comigo. Prepara o tatame, prepara o juiz e vamos pra porrada, Gabriel. Eu aceito o teu desafio. Tô aqui metendo minha cara, aceitando o desafio que tu me propôs. E tu? Vai amarelar, Gabriel? Eu aceito o teu próprio desafio que você me propôs? De cair na porrada com o brusão no tatame, né? Falar de mim é fácil, quero ver cair na porrada. Arma aí, ringue. Arma aí, ouve, Lela. Arma aí, inteligência limitada. Primeiro ringue de YouTube. Eu contra o Gabriel Monteiro. Eu aceito. Foi o próprio Gabriel Monteiro que deu a ideia no flow. Propôs. Temos várias coisas aqui. Primeiro, ele falou lá... Eu nem entendi a ração e a água estava cheia. O que é isso que ele está falando aí? A realidade é que o animal estava em processo já de estado grave para gravíssimo, com intoxicação alimentar e anemia. Essa é a verdade. Isso é o que o profissional relatou nos autos para a polícia e para a justiça. Essa é a realidade. Mas se discute com o que... Tem laudo. Ele está falando. Tem um laudo. Ah, mas eu não entendi. Ele falou... Estava com água, ração... Não, entendi. A outra coisa é... Uma coisa que eu fiquei assustado aqui. Caí na porrada com o brusão. Hein? Levar uma mordida daquela, você viu? Com certeza um teto não rola. Mas... Hã? Um teto não rola. Eu não sei, cara. Porque ele falou de debate. Eu não sabia que ele queria sair na porrada também. Não, você falou que sairia. Mas... Sim, no flow, se eu não me engano, eu estava tão puto com a história, cara. Eu estava revoltado. Porque o procedimento todo para resgatar a saúde do Fred foi tenebroso. O Fred não dormia à noite. Estava com... Não sei tecnicamente o nome. É parecido com uma tosse, com vômito. Ele passou durante diversos dias. E eu não conseguia dormir direito. Eu achava que ele iria morrer. Não conseguia delegar isso para a minha equipe. Deixava com... Ah, deixa com a minha equipe. Eu vou dormir. E não. Ele ficava comigo no meu quarto. Hoje ele tem hoje... Na minha casa tem a área dele, bonitinha, porque está recuperado. Então eu estava revoltado. Aí eu falei algumas coisas sobre o blusão. Num podcast, eu acho que foi no flow. Mas tudo bem. O lance do debate que ele pediu... Acho que pode sair na porrada. Claro que é brincadeira. Devia estar puto e tal. Não iria chegar tanto, né? Mas debate não tem o que debater, pelo que você está falando. Tem os fatos, né? Blusão, deixa eu te explicar. Encerra isso com ele aí. Eu vou debater o que contigo? A justiça já negou sua liminar. Você vai ter essa oportunidade de provar que não estava maltratando o animal na justiça. Prove. Não tem o que fazer. Por mim, você nunca mais vai ver esse cachorro. Mas se houver uma injustiça, infelizmente será mais uma de tantas que ocorrem no Brasil. Tá certo. O que o pessoal está comentando aí? Bom, tem mais polêmicas aqui. O pessoal está perguntando também. Mas se ele o quê? Mas se ele quiser sair na porrada... Cara, olha... Eu vi o tamanho do braço aqui do Gabriel. Eu vou te pedir um conselho, Rogério. Só uma coisa, Gabriel. Eu vi o tamanho do seu braço. E eu não sei pelas imagens que eu vejo do Blusão. Não me parece uma pessoa que saiba lutar alguma coisa. Rogério, sinceramente. Eu não sei. Eu posso estar enganado. Rogério, sinceramente. Cara, saí na porrada com ele. Posso sair? Acho que era... Qual vai ser o resultado disso? O que você vai ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Se ele se comprometer, então, a passar três meses numa ONG, se ele fizer um contrato, após a luta comigo, passar três meses, sendo voluntário de uma ONG, de animais vítimas de maus tratos, eu aceito o desafio. Ou melhor, eu falo isso pra ele, eu topo e a gente marca. Fechou, então. Gostei. Aí tem, pelo menos, um propósito, né? Contrato, faz um contrato. Ele vai ter que, durante três meses, dar assistência a animais vítimas de maus tratos. Alguma ONG que a gente vai selecionar, que a gente saiba que existe seriedade, eu faço. Aí existe um ganho. Você é na porrada com ele, cara? Ele, desculpa, ele é... Ele é tudo aquilo que eu acho que é errado. Representa as coisas ruins. Eu tinha raiva no começo dele. Hoje eu sinto pena. Entendeu? Sinto pena porque, honestamente, eu acho que falta Deus ali. Você é jovem que, às vezes, fica na emoção. Eu fui ver, sério, eu nunca tinha visto o trabalho dele antes. Eu não conhecia ele antes desse caso. Mas, você que tem uma religião. Tô falando de religião e não de A ou B. Você que tem Deus no coração. Você vê a live dele, você consegue analisar que falta Deus ali. É um cara pesado. É um cara que se autoesculacha. É um cara que passa por diversas situações ruins com ele próprio. Faz diversos... Tem diversas atitudes que não são nobres. Não sei quem ele ajuda. Não sei qual o propósito de vida dele. Eu não acho que ele seja um ser humano livre. Acho que ele tá preso em alguma coisa. Você acha que tem alguma coisa espiritual lá também? Não só espiritual, mas também de... Ele deveria mudar um pouco a vida dele. Blusão, você é feliz, cara? Arrebentar a tua cara vai te ajudar em quê? Você já é todo arrebentado. Talvez até melhore, mas... Meu propósito... Hoje eu tô muito diferente. Eu quero ajudar. Mas se você quer isso, a qualquer custo... Que tenha um propósito, pelo menos. Que tenha um propósito. Mas... Essa visibilidade que você quer ganhar... Eu acredito que você poderia... Tá em hype, fazendo outras coisas. Cara, vai fazer uma ação social, porra. Vai prender um bandido. Você pode, pô. Qualquer um do povo pode. Mas se você quer isso, a qualquer custa... Que Deus venha te perdoar, cara. Das atitudes que você teve. E... Pô, ele tava namorando o tempo desse. Era uma mina gatinha. Não sei se você viu os vídeos dele. Eu vi um vídeo. Uns vídeos bem picantes, assim. É? Ouvi dizer aí... Não sei se eu vou colocar o Gabriel em maus lençóis. Em barba. Hein? Que andou curtindo foto do Gabriel. A mina do blusão. Ah, é? Procede isso ou não? O quê? Curtiram suas fotos? A namorada do blusão? Ela é livre pra curtir minhas fotos. Eu sou livre pra curtir as fotos dela. Cara é ligeiro, né? Cara é ligeiro, hein? Cara é ligeiro. Se é consensual... Fala, blusão. Eu tô no meio do podcast, cara. Eu aceito os termos dele, mano. Eu aceito. Ele não topou? Eu aceito. Você aceita os termos de trabalhar? Eu tenho serviço voluntário três meses na ONG. Pode falar que eu aceito. Tá bom. Só marcar. Tá bom. Tá bom. E vou derrubar ele. Vou nocatear ele. Eu aceito. Tem certeza... Blusão. Olha o tamanho do braço do cara. Mano, o cara roubou meu cachorro, mano. Ó, a gente tá no meio do podcast. Eu pentei ele e ele não fez nada. Esse cara é frouxe. Tá bom. Eu aceito. Tá bom. Ele aceitou, então, Gabriel. A gente se fala depois, então. Tá bom. Abraço, Blusão. Pode falar que eu aceito. Tá ele, não. Ele tá... Não, tá ao vivo. Tamo ao vivo, Blusão. Ele tá ouvindo aqui. Eu aceito os termos dele. Eu vou fazer três meses de serviço do voluntário. Só pra arrebentar esse ladrão de cachorro na porrada. E vou ganhar. Vou ganhar esse ladrão de cachorro. É foda roubar cachorro, replica mesmo. Eu vou te enfiar a porrada nele. Gabriel, é aquele. Vou te enfiar a porrada no tatuário. Vou te loucatear, Gabriel. Vou te loucatear. Nunca mais vou roubar meus cachorros. Nunca mais. Qual golpe você vai aplicar? Ué, paga pra ver. Vai, vai lá? Paga pra ver. Ué. Fala do golpe. Pequeno cara, eu faço três vezes de serviço do voluntário. Vai. Engraçado, quando tu roubou o cachorro da menininha, que tu falou que seria um pai do cachorro, tu jogou os cachorros no abrigo. E a lata tu não tem não, né? Hã? As fichas de morrer do terra. Hã? Vamos focar na luta, Blusão. Foca na luta. O que você tá falando? Eu tenho medo de você não. Por que que tu não me peitou lá no portão quando eu cruzei o espaço? Puxa tudo pro teu lado. Mostra a filmagem aí da abordagem. Mostra a filmagem da abordagem que você gravou quando eu fui até você no portão. Isso aí você não mostrou, né? Filho, você tomou seu remédio hoje? Você tomou seu remédio hoje? Ô, seu blusão. Eu vou te derrubar. Pode falar o que você quiser. Meu papo vai de lado. Eu vou te ganhar. Aceito. Seu blusão, calma, cara. Você tá, olha só. Respira. Respira. Calma. Mas desligou, não? Vamos lá. Não. Seu blusão, é o seguinte. Você tá muito nervoso. Vamos com calma. A gente vai fazer... Calma. Tá emocionado? Tá emocionado? Seu blusão. Seu blusão, dá um minuto. Na luta você vai ficar falando também? Dá um minuto. Seu blusão, calma, seu blusão. Dá um minuto. Vossa Excelência, dá um minuto para a outra parte. O contraditório. Primeira coisa, respira. Fica tranquilo, porque numa luta a gente tem que respirar. É o seguinte. Bora fazer esse desafio. Vamos assinar o contrato. Mas olha só. Eu não vou pagar o plano médico, porque eu vou te estourar na porrada. Eu não vou pagar o seu plano médico, tá? E olha, se você depender do hospital público, você tá fudido, hein? Se você depender... Calma, deixa eu falar. Rapaz, deixa... Guerreiro... Calma aí, guerreiro. Ele não para não, né? Calma, guerreiro. Olha só. Eu não vou pagar o seu plano médico e eu não vou... Aí eu não posso negar, né? Se você precisar que eu fiscalize o hospital que você irá, tudo bem. Eu vou lá pedir para os médicos... Hospital particular. Hospital particular, relaxa. Ah, você não tinha dinheiro para pagar advogado, mas tem dinheiro para pagar hospital particular. Por que você estava acarretando, então, mais demanda para a Defensoria Pública, guerreiro? Então, por que você... Você fala na internet que não tem dinheiro e estava indo para a Defensoria Pública. Por que você tem dinheiro, então, para pagar plano médico que é caro pra caramba? Mais uma vez... Ele aceitou, ele aceitou. Meu Deus do céu. Você quer que eu escreva, meu filho? Você quer que eu escreva? Ô, Blusão, ele aceitou, Blusão. Não, 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 não. Caramba. A gente tem que continuar o podcast aqui, Blusão. Não, 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 não. De novo. Fala, aceito, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Eu aceitou. Fechado. Então fechou. Vai pagar meu uísque depois? Vai pagar meu uísque depois? Marca. Vai marcar, vai. Marcaremos, marcaremos. Vai pagar meu uísque depois? Depois de Whindersson e Popó? Ah, nada. Essa não é esse leão todo, não. É a luta do ano. Você não é esse leão todo, não. Pô, você vê, né? O Whindersson... Calma, guerreiro. Tá gritando demais, cara. Seus vizinhos... Como... Você tentou... Quando foi isso? Você colou seu queixo onde, meu filho? Você colou seu queixo. Foi no teu amigo. Não foi em mim, não. Eu, hein? Ô, Blusão, só pra terminar aqui. Só pra terminar. Calma, Blusão. Deixa eu só degustar aqui um Jack Denys. Fale. Perdeu tua mulher por causa de mim? Ah, Blusão. Pera aí, pera aí. Essa história aí, Gabriel. Gabriel, eu tô vendo que não é cachorro, não. Cara, o lance foi... Ah, ele perdeu a mulher por causa da sua causa. Não foi só o cachorro que eu tomei. Mas, calma. Calma, Blusão. Calma. Calma, Blusão. Agora eu entendi. Não foi só o cachorro, você sabe. Mas eu não tô falando da tua mulher, da tua ex-mulher. Por favor, não vamos... Olha só. Rapidinho, gente. Não vamos colocar uma parte que não está aqui em debate. É, não tá se... Eu acho que não é justo eu falar sobre a sua ex que te deixou... Deixa ela ser feliz. Ela já se livrou aí dessa caverna. Então, pelo amor de Deus. Não vamos colocar uma mulher que não tem aqui a voz pra se defender. Tá? Então, vamos finalizar aqui. Mas eu vou pegar o cachorro de volta, tá? Às vezes eu vou me dar o cachorro de volta. Relaxa. Você vai pedir o cachorro agora. Você tá ferrado. Vamos finalizar então, Gabriel? Finaliza aí. Finaliza aí, senão o Blusão vai... Não, mas a data a gente marca depois. Meu filho, eu trabalho. Não sou igual você não, cara. Tem que ver na agenda. Quer marcar agora? Eu acho que eu queria ver a data amanhã. Calma, meu filho. A gente marca, a gente marca. Ele é ansioso assim mesmo? Ele já veio aqui já? Não, não veio. Ó, a gente... Ô, Blusão, a gente vai ter que desligar agora porque tá ao vivo aqui, mas eu me comprometo a fazer a ponte de você e o Gabriel aí. Ô, Blusão, você tá vacinado, né? Tá vacinado, né, filho? Tá vacinado, filho? Ladrão não pega doença? Como que ladrão não pega doença? Já viu as penitenciárias brasileiras? Ah, Blusão, não, Blusão. Pode, posso finalizar, então? Pode finalizar. Blusão, Blusão, calma aí rapidinho, com todo respeito. Deixa eu finalizar aqui. Tá. Deixa eu finalizar aqui, ó. Rapidinho, Blusão. Então, Blusão, a gente vai marcar aí... O Gabriel só não sabe a data agora, mas a gente marca aí, né? A gente faz essa ponte aí. A gente faz essa ponte aí. Eu, eu acho... Eu, se eu fosse o Blusão, eu não marcaria. Exatamente. Eu marcaria um debate... Vou fazer até um bolão, hein? Não, não, Blusão, não. Calma, Blusão. Aqui você virou rock boboa. Tu é quem? Ô, popó. Cara, enquanto o Whindersson luta com popó, eu luto com blusão. Que fase nós chegamos. E vai perder, falou. Olha só, perder, perder é uma consequência da vida. Agora, perder pra você seria a derrota duplicada. Tá. Vamos encerrar, vamos encerrar, então. Vamos lá, vamos lá. Blusão, olha... Eu vou devolver tua mulher? Como assim eu vou devolver tua mulher? Ah, calma aí, Blusão. Peraí, peraí, peraí. Comedor de casada, não. Eu vou devolver tua mulher? Como aí, Blusão? Como aí? Desculpa, calma aí. Virou outra coisa, virou outra... Ele vai entrar na justiça contra mim pra eu devolver a mulher dele? Eu achei que era o cachorro e no final... Pô, seu polícia, o que tu acha disso? O cara liga pra cá, mandando eu devolver a mulher dele. Quer falar no microfone? Fala aqui, vem cá, por favor. Vem cá, fala no microfone. O que que você acha? Depoimento. Barba, barba, barba. Alguém? Alguém? Como que eu vou devolver a mulher dele, cara? Por favor, lá no microfone, no microfone, no microfone. Lá no microfone, no microfone. Vai lá, vai lá. Véio, meu irmão, como que eu vou devolver? Como que devolve? Como que é o esquema? Rapaz, será que é por causa do cachorro? Não, não, você viu que o problema que pegou Foi a mulher aí Ah, será que é isso? Não sei De qualquer forma, ele tava querendo uma data Não dá pra gente marcar uma data, é um evento É um evento, então Depois o Gabriel e o Blusão, eu acho que essa luta não vai acontecer Rapaz, eu quero ser o juiz dessa luta Eu quero tá na primeira fileira Mas eu acho que é Sei lá Acho que não vai dar certo O problema dele é a questão da mulher dele Então, mas conta essa história A mulher é livre Você parou por sua causa Ciúmes, que ela tava curtindo suas fotos Vai ver que foi isso, não sei Quem? Mulher do Blusão Ai, cara Tá aqui, tá aqui, tá aqui Não, não Tá aqui Caiu, caiu Não, não, não Tava escrito Mulher do Blusão, cara Celular do cara Celular do cara, velho Me quer dar assessoria Agora ficou Agora Gabriel Agora não tem Não tem defesa Eu, Gabriel Monteiro Não tenho nada a ver com isso Eu Coisa dele Você leu lá Eu li Mulher do Blusão Eu li Ligando pra cá Eu li também Porra, não tenho nada a ver com isso, cara Falando sério, gente Meu Deus, cara Eu tô falando Tá virando caso de família o negócio, cara Gente, olha só Olha lá Volta aí, volta aí Não, volta aí Para Não, não, não Volta aí Volta aí, cara Volta, volta Volta Não, porque a outra parte Gente, olha o seguinte Se a outra parte estivesse aqui para se defender Ela tá ligando Para falar Pô, meu irmão Não, carão Olha só Eu não vejo como algo bom expor a mulher Não acho legal Deixa a parada É eu e ele Não quero, tipo assim Ganhar hype por causa de mulher Mas se a mulher do Blusão quiser falar Então não coloca no ar Não, se ela quiser ligar para você para o programa Ah, mas ela não tem como meu telefone Ela tem o seu telefone Se ela ligar de novo e o Gabriel topar A gente coloca no ar Vamos lá Vamos para outro assunto Que loucura, meu irmão Que loucura, velho Tá louco Não, ele falou que vai te arrebentar, velho E ele falou que ficou queixo com queixo com você no portão Mas não é queixo com queixo, rapaz Que história é essa?